Ihhhhhhhhhh Ihhhhhhhhhhh Ihhhhhhhhhh Meus amigos mano Muito obrigado Mais um vídeo pra vocês Aqui mano No canal da da Hort Rapaziada mano Tô com maior vergonha Porque tem uns caras aqui do time do Palmeiras Tem a gente Tem uns caras que são Não tem a porva mesmo do dinheiro Aí os caras ficam Mano, o que esse cara tá gravando um vídeo aí? Tô comprando carro Vou colocar rodas novas hoje Hahaha Gente é o seguinte mano Hoje Vou colocar rodas novas Na minha Land Rover Evoque Na pista eu arraso Acabei de comprar o carro Meio andei ainda E já vou trocar as rodas mano É desse jeito que não é Pronado Tá preparado pra esse grande evento? Tô Então senta lá do outro lado Porque hoje mano Tem uma loja aqui do lado Tem várias rodas DTK me deu um desconto nesse carro Já pra me sair de rodinha nova Então bora lá Chama Bora, bora, bora Juan, cadê Juan? Juan vai com nós Vem comigo Pra você arranjar desconto pra nós Vem com a gente Vem com a gente Ó mano Tá aí dentro O manual e a chave cópia E o O DUT de transferência Pode por aí atrás Mano Seguinte Primeira vez andando por carro E agora eu não vou andar muito Porque a loja é logo aqui do lado Né nego? Bora Do ladinho Mano do céu Como que você está sentindo Sentado do lado de uma Land Rover Evoque na pista? Arraso Velho Velhos Olha aqui Deixa eu levantar um pouco do lado da linha Pronto Aqui ó Gente, eu estou aprendendo agora com vocês Legal hein mano Ó tem buzina essa hein A última coisa que eu comprei é não tem carnetinho Eu buzinei, eu descobri na hora de ir embora Tchau, TK! TK, não tem buzinha, não tem carna. Esse aqui tem, ó. Já gostei. Mano, ainda nem vai andar muito. Aqui do lado mesmo, rapaziada. Ali, ó. Dá pra até apontar daqui. Rapaziada, primeira aceleradinha. Aqui, 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 ó. É onde? Nossa, é aqui já? Primeira acelerada. Ah, cheguei. Caramba, não deu nem tempo, mano. Chegamos, chegamos, chegamos. E é aqui, rapaziada. Olha o tanto de roda que tem aqui, véi. Pode ir? Olha aí, rapaziadinha. Olha o tanto de roda que tem aqui. Hoje ela vai escolher a roda da Land Rover. Valeu, né? Obrigado, hein? Mano, quero colocar umas rodas aqui, hein? Mano do céu, olha o tanto de roda que tá tendo aqui, rapaziada. De boa? E aí, beleza? Bom? Aí, ó. Olha o tanto de roda, gente. E aí, falei que ia vir? Se eu comprar o seu carro? Não falei? Bom? Aí, rapaziada. Tem dessa. Qual que mais tem? Eu falo, se você me explicar, né, Neve? Me fala qual roda que tem aqui. O que você acha? Mano, essa aí é bravíssima, hein? Essa aqui é 22 ou 24? 24. 24? Aí tem que usar uns perfis infinitos. Bem infinitos. 245, 30, 24. É um filetinho, né? Meio dedo de pneu. Mano, esse aí eu já passei. Eu tenho um assaveiro que eu coloquei inteiro. Ah, você viu? Mano, eu fiquei na mão. Será que esse daqui não é muito fino, não? Ah, eu não quero ficar na rua, não. Eu já fiquei na rua. Mano, eu já coloquei. Olha essa aqui, ó. Essa aqui é 22? 22. Essa aqui é da Land Rover, velho. Nossa, fica louco. Louco cartacional. Esse balão fica parada? Isso. Olha isso, rapaziada. A estrada que o Land Rover fica... Paradinho. Nossa, hein? Essa aqui é a chave, hein, mano? Mano, vou escolher umas rodas hoje. Vou comprar rodas. E eu preciso que você faça um mega desconto. E também, coloca as rodas pra gente ver no carro. Vai ter como? Lógico, a gente coloca. Então, marcha, rapaziada. Eu vou escolher alguns jogos de rodas aqui que eu achar mais da hora, tá ligado? E marcha, mano. Vamos colocar umas rodas no carro. Eu espero que vocês gostem, porque eu vou colocar a que eu achar mais braba, tá ligado? Coronadinho, vamos fazer o seguinte, então. Vamos escolher as rodas mais bravas que você gostar. As que eu gostar. Aí a gente vai colocar no carro e ver qual a que a mais gostou. A que a mais gostou não vai ficar. Demorou. Demorou? 22 e 24, você quer? As duas, vamos ver como que vai ficar. Eu quero essa. Não! Aí, rapaziada, primeiro jogo de roda aqui que eu tô vendo. Vamos ver essa daí também. Mano, olha só como que vai ficar mais ou menos no carro, ó. Entendeu? Mano, dá diferença no carro, né, mano? Olha isso aqui, rapaziada. Eu achei legal. Agora vamos ver essa outra aqui, ó. Vamos entrar aqui, ó. Essa daqui também vai ficar brabíssima. E aí, Coronado? O que você acha, mano? Mais difícil ali, hein? Rapaziada, isso aqui é difícil de escolher, hein? Ó, vocês prefeririam toda raiadinha assim, ó. Com preto. E esse negócio é muito louco, mano, porque, ó. Ele não fica rodando, ele só fica mexendo, ó. Ele não chega a ficar rodando, né, nego? Esse aqui. Não, não. Ele fica paradinho. Ele fica paradinho quando o carro tá andando. Ele fica rodando e ele fica com o símbolo paradinho. Nossa, rapaziada. Essa é diferente. Essa aqui me chamou muita atenção, velho. Muito, muito. De verdade mesmo. Como? Ó. É verdade. Ah, pronto. Olha ali, rapaziada. O bagulho nem se mexe, ó. Ah, que louco. Olha isso, mano. Acho que eu gostei, hein, mano? Olha aí. Eu tô gostando dessa aqui, hein? E essa aqui... Mano, eu gostei dessa aqui. Só que eu não queria colocar uma roda, tipo, só grande. Eu queria que eu colocasse uma roda pra chamar atenção pra caramba, tá ligado? Mano, vamos ver só o último teste com essa daqui, ó. Como chama essa daí? Vitória-Lisboa. Vitória-Lisboa. Vamos colocar lá só pra dar uma ideia. Rapaziada, tem as 24, mas eu não vou pegar as 24 não, porque eu... Olha aí, eu vou ficar na mão. Já fiquei na mão, entendeu? Sai da minha frente e sai daqui. Olha isso, rapaziada. E aí, Coronado, qual? Mano, eu tô vendo... Ela roda algum carro aqui. É verdade, mano. Ah, entendi. É que ela é tipo do Royce-Voy, tá ligado? Uhum. Deixa eu ver se dá pra titulação. Mais ou menos, tá ligado? Mano, é louco. Bonita, né? Bonita, né? Acho que entre aquela e essa daqui, eu preferia aquela. Aquela, né? Uhum. Mano, aquela lá tá meio vencendo, hein? Ela ia ser muito louca se ela fosse diamantada, igual aquela da BN ali, ó. Ah, entendi. Ela era preta e tinha diamantada. Aí ia ser louca. Entendi, entendi. Bom... Preta aqui você fala e diamantada na frente. Isso. Mas dá pra diamantar, sabia, né? Não, dá. Certo. Não sei também, mano. Rapaziada, tô na dúvida. Estou... Estou averiguando. Mano, eu vou olhar todas as rodas aqui. Vou... Vou escolher. É, vou perguntar isso agora. Boa, Tronado. Você é muito inteligente, cara. Obrigado. Bom, rapaziada, eu tava aqui olhando as rodas. E é o seguinte, mano. Tô vendo que essa aqui, eu já dei uma pesquisadinha na internet, vi alguns carros. E bastante gente monta com essas rodas, tá ligado? Até a gente me falou que aquela outra ali é mais exclusividade. Tipo, ninguém tem, tá ligado? Eu tô mais por aquela lá. E você, Coronado? Tipo, de verdade mesmo. Mano, eu pegaria se fosse diamantado, mas como não é, aquela ali tá mais... Tá mais exclusivo, como a gente falou. Isso. Mano, esse aqui, de verdade mesmo, eu já vi bastante carro tendo. Seria o carro mais, por exemplo, mais comum de ver lá. Aquelas Land Rover com aquelas rodas... Eu tenho aquela roda ali, ó. A minha tá daquele jeito. A sua? É. Sério? Mano, então, essa aqui, eu achei brabríssima, rapaziada. Então, tamo escolhendo aqui. A gente vai montar e vamos ver como que vai ficar, rapaziada. Se você gostou mais daquelas rodas ali, deixe nos comentários. Ou se você gostou mais dessa roda aqui, deixe nos comentários também. Mano, eu não tô falando. Olha o pneuzão do bicho. 265, 35. Olha lá, medidinha boa. Pra não cortar fácil. Protetor de bordo. Pneu, a roda encaixa. Não risca tão fácil. Mano, vai voltar pra casa de pneusada novinha. Pneusada novinha. Roda nova. Olha isso aqui, mano. Que coisa linda. Tem que tomar cuidado, né, mano? Você pega essa aqui no meio fio. Ai, meu Deus do céu. Mano. Coronado, é difícil escolher, né? Porque as duas é bonita. As duas é bonita. Tipo, não tem... Eu não tô escolhendo, tipo assim... Coisa tipo, ah, essa aqui é feia, essa aqui é feia. Não, as duas é bonita. As duas é foda. Nossa, velho. Olha, é o seguinte. Eu tô com muita dúvida, de verdade. Eu não sei qual pegar. Coronado, sabe o que ele falou? Vamos montar. Acabou de mudar a ideia aqui. Ele vai montar. Vai montar. Vamos. Dá pra dar essa vez. Uma coloca de um lado, monta a outra no mesmo pneu. Já tira a dúvida. Fechou. É isso, agora. Mano, valeu, velho. Ó, eu vou fazer o seguinte. Vou comer um pássaro do lado. Fechou. Fica a vontade. Já te avisa. Fechou. Rapaziada, eu tô com muita dúvida, mano. Porque essa aqui, por exemplo, todo mundo monta. Mas todo mundo monta e fica legal. É, mano. E essa aqui, ninguém monta. E eu não sei como fica. Então é por isso que eu queria ver qual que ficaria melhor. Deixa nos comentários aí, rapaziada. Qual que você colocaria. Porque as duas são muito bonitas. Gente, vou ali tomar um café e já que eu volto. Fala nada, não vai voltar pra casa de Land Rover 9 de pneuzinho novo. E eu tô com muita dúvida. As coisas é muito perto aqui. Aí, rapaziadinha, pediram um alimentinho. Enquanto o cara monta as rodas pra nós viver. É, mano, acho que vai ficar legal, hein, Torna. É, tem dúvida até agora, né? Eu tô, mano. Tô pensando. Mano. Mano, se liga nessa esquirrinha. Tá bom, né? Tá bom, né? E esse aqui tá bom? Bom? Clássico. Clássico chupinho de laranja. Bom, bom. Com gosto de? Laranja. Ah, vá. Pedigário de uva. Ah, vá. Gosto do que? Gosto do que? Ah, pelo. O que é isso? O que é isso? Tá bom. 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 Gente, vamos comer aqui então. As rodas já estão montadas. E a gente vai escolher qual a roda ainda vai levar pra casa. Olha, rapaziada. Passei aqui o cartão. Olha, guardei a carteirinha. Bora, bora, bora. Vamos ver como ficou. Marca, marca, marcha. Rapaziada, é agora. Ah, já tá aqui. Rapaziada, e aí, como ficou? E aí, mano. Vou te falar, hein. Ficou difícil escolher? Certo. Fala tu. Deixa eu ver. Olha isso aqui, rapaziada. Como é você? Mano do céu. Mano. Mano. Nossa, essa aqui, hein, mano. Essa ficou louca. Essa ficou louca de verdade. Nossa, véi. Ô, eu tava na dúvida, mas eu gostei mais dessa. E você? Caraca, ela lá tá chamando bem mais atenção. Ah, não. Olha isso aqui, rapaziada. O que você achou? Mano. Olha isso aqui. Essa aí mesmo. Ah, essa aqui, né? Olha que dá uma rebaixadinha, esqueça tudo. Nossa. É um lance do povo. Não, eu gostei também, mano. Tem aquele lance do povo gravitacional ainda. Tem aquele lance do povo gravitacional. Olha. Na hora que colocou, vocês acham melhor essa aqui também? Muito melhor. É, né? Todo mundo que viu, curtiu. A galera aqui já pirou nessa. Rapaziadinha do céu. Na hora que eu saí dali e vi essa roda, eu falei, nossa. Mas do outro lado, eu gostei mais. Eu fiquei tipo, caralho. É essa mesmo, tá ligado? Ah, não, mano. Vai ter que ser essa. Não, olha dentro da câmera pra você ver. Olha aqui dentro. Quer ver? Olha. Você é louco. Olha aqui. Mano, nervosa, rapaziada. Deve virar um disco assim, cromado. Deve ficar bonita, hein? Não, gostei, rapaziada. Ficou chique. E depois ainda eu vou dar um tombinho nela. Ó. Então eu tinha essas rodas aqui. 20. Vou colocar aquelas 22. E é isso, rapaziada. Vai ser, mano, o carro dos sonhos do rolê tudo. Ó, rapaziada. Então é isso, mano. Cheguei aqui pra colocar as rodas, mano. Rodas escolhidas já. Com certeza vai ser aquela ali. E deixa no comentário, mano, qual roda você mais gostou. Se foi essa número 1 ou aquela outra número 2. Comentei, mano, 1 ou 2. Eu gostei muito mais disso aqui. Mano, ainda bem que você se montou, velho. Porque, tipo, na hora que olhou, já matou a pau, tá ligado? É diferente colocar na frente e colocar no carro, né? Colocar no carro, né? Na caramba, eu tô a outra coisa. Na hora que coloca ali, você tem uma noção, mas você fica na dúvida. Mas agora que eu vi, mano, eu gostei mais dessa. Comentei se vocês gostaram também. Eu originali esse vídeo por aqui. Agora, bora montar? Bora. Rapaziada, o próximo vídeo, então, vai ser o carro de rodas novas. E depois, partir Londrina que já tá escurecendo. Passar na casa do Cris, pegar as malas. Hoje o dia já tá muito corrido, mas tá dando tudo certo, mano. Comprei um carro, troquei as rodas, vou viajar. É desse jeitão, mano. Tá da hora demais. Bora que bora. Tchau, tchau.